MC King V7, esse é o papo neguinho, ae, não grita, tchau Pode avisa que a favela venceu, e esse favela daí sou eu No toque da bicho da Zé Povim se assusta com tudo que aconteceu Pode avisa que a favela venceu, e esse favela daí sou eu A fiel na garupa hoje nós desfrutava aquilo que um dia não deu Era o menor sofredor, mas porém sonhador desejava ter um foguetão E seu pai trabalhador, sua mãe tá no corre pra poder conseguir o pão Cano, nave importada, Mercedes blindada, fruto da imaginação Era a cria de quebrada, sabia que no momento não tinha condição Tentou virar jogador, mas por fim não vingou, sua habilidade era pouca Cai no crime, recrutou, começou de vapor, depois virou gerente da pouca Só que Deus abençoou o caminho, trilho mostrou que ele tinha um bom Brilhando lá nas vielas, com as palavras certas, acabou fazendo um som Meio desacreditado, mas um empresário acreditou na sua canção Chega até ser hilário, mente virou arma, caneta, é a munição Tirou seus pais da favela lá em Alphaville, pra eles dê uma mansão Parece até que é mentira, mas o mundo gira, e hoje o menor é patrão Seus pais da favela lá em Alphaville, pra eles dê uma mansão Parece até que é mentira, mas o mundo gira, e hoje o menor é patrão Só te avisa que a favela venceu, e esse favela daí sou eu Com a fiel na garupa, hoje nós descontar daquilo que um dia não deu E hoje nós descontar daquilo que um dia não deu Tchau